Podemos ainda acrescentar alguns scripts no nosso jogo teste, quando o nosso zumbi chega até o último portão aparece uma mensagem, vamos selecionar o nosso check point que é ele que é o emissor do nosso WinTest, vamos adicionar o Audio Search, vamos ao Visual Studio, abrir o WinTXT e antes que fique ativo com as nossas letras de você venceu, vamos colocar time.timescale igual a zero, para que o jogo pare, vamos salvar, também vamos colocar aqui um GetComponent Audio Search Play, ok, vamos salvar, este código está no nosso colisor, que finda o jogo, então no Audio Search, vamos colocar o nosso áudio de finalização, quando o nosso player chegar ao final, o jogo irá parar e irá tocar uma música, então com o nosso check point selecionado, vamos adicionar o Audio Search que não foi selecionado naquele momento, ok, se vocês haviam já criado, não precisa criar um Audio Search novamente, vamos em Sound, e vamos selecionar o áudio Win SunTrack, clique em Check Point, e arraste em SoundTrack, vamos desmarcar a opção Play ao acordar, ao iniciar o jogo, para que ele não toque quando iniciarmos o jogo, vamos dar um Play e testar o efeito agora, o jogo está meio travado, pois eu estou fazendo a gravação da videoaula, vamos fazer o procedimento de finalizar o jogo, vamos verificar o efeito final, vamos passar para a próxima aula, vamos inserir mais um comando, agora em Main Camera, que está acoplado ao nosso jubi, percebemos que nós temos o Audio Listener, vamos abrir o nosso Visual Studio, e aqui em Collect Coin, está tudo certo, o que nós queremos, é encontrar o Win TXT, o nosso C Sharp Win TXT, que está no nosso arquivo, no nosso GameObject Check Point, para nós executarmos o comando de parar o áudio, para nós executarmos o comando de parar o áudio que está na câmera, a câmera, a câmera possui um Audio Search, seria o Soundtrack que nós inserimos em nosso jogo, Vamos ter que parar quando terminar o jogo, para isso, vamos em Win TXT, o C Sharp que está no nosso Check Point, e vamos acrescentar antes dos outros comandos, o GameObject.find GameObject with Tag Main Camera, vamos ver como é que está escrito lá, Vamos clicar ali primeiramente, para nós vermos a tag de nossa câmera, Main Camera, Vamos colocar então o ponto, vamos buscar o componente, Get Component, de nossa câmera, Audio Search, .stop, ou seja, nós queremos parar o áudio que está tocando em nossa câmera, Então, o que que irá acontecer? Quando, como este código está no nosso Jack Point, então, quando a colisão acontecer com o jogador, e esse jogador for um objeto de cena, e for um player, ele irá encontrar o GameObject com a tag Main Camera, e pegará o seu componente, chamado Audio Search, e parará o seu áudio. E, obviamente, os outros comandos de TimeSkill para parar o jogo, tornar ativo o texto Win, e abrir o áudio de Vencer. Vamos salvar, vamos testar agora a nossa cena. Nossa, vamos resetar o jogo, mas eu acabei sendo morto. Acabei não pegando a voz. Acabei não pegando a voz. Vamos passar pelo portão, e verificar se o som de fundo de nossa trilha para. Perfeito. Caso a sua cross, como no meu GamePlay anterior, não tenha emitido som, você abre o OpenGate, que é o script de nossa cross. Vamos selecionar nossa cross. Veja que o script de OpenGate está aqui. e digite GetComponentOutSearch.Play, desta maneira. Então, insira o Search com o Coin em curto 2, ou o de sua preferência. Para que quando você acolete, ele emite esse som. Na cross interna, nós já temos o Coin em curto 2. O que faltava no OpenGate, era o script do GetComponentOutSearch.Play, caso o seu script não possua, acrescente para um efeito de som. Nos vemos na próxima aula. Tchau. Tchau.